Música 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 Tá ligado? Que, Urshu Supply, tu que é guerreiro da selva de pedra Tato de bueiro, pra tá pronto com a rua Tem que ter abrigo, tem que ter um casco, tem que tá duro Urshu Supply, tipo o Canadá abriga Bota no colo, tá ligado? Vou dar o papo Urshu Supply, Urshu Supply Urshu Supply Vem do Canadá, terra que abriga Olha o quanto bolso, errei isso Peludinho, aqui ó, coedinho, cartão Passam para caralho Muito fácil, dentro da bolsa Bolso de notebook Só tem na voz Música Música Se liga que eu tenho aqui pra nós Eee TNKRei! Tranquilei Negão! TNK REi, gelinho E agora pra completar BUM! Gelo, TNK REi e aí vem a tônica né, pra fechar o rolê Prestar atenção dessa vez que, porra Ninguém é replay aqui velho 50 ml, 50 O bagulho é de London, guerreiro, é de London O bagulho é elegante, é realeza Não pede chorinho, mano, porque o bagulho é 50 mililitros Sabe aquele se melhorar, estraga? Se botar demais, estraga, mano Faz assim, ó, bota um pouquinho e vira Ó, foi o chorinho, achei até metade a dose O cara achou que eu dei um baita chorinho pra ele Não dei nada, mano Tem que dar uma misturada Linkzão, bem sucedido Elegante, style Pimpam, aham, porra Garrafinha verde, selinho marcado Aqui, que pum, das antigas, realeza No bagulho, o bagulho é de London, guerreiro Aí, mano, tamo de novo Mais um, gelol É nóis, aí dá pra parceria Que não tá bebendo, vai dirigir, vai te levar Pra casa e segue o rolê de tanker E gelinho aqui, meu padrinho Aham Vou dar um papo muito sério, mano, energia, bairro mais Tô ligado o que é bairro mais? É uma inversão absurda Alemã, tipo Tá ligado? Mate gasificado, não tu já viu mate gasificado? Não tem álcool Toma, ninguém achando que tu tá acompanhando o ritmo E tu tá como? Ingerindo a feina pura, irmão 355 ml, então são 60 mili... Mili... Milili... Milili... 60 miligramas Baiermacht Galera que não curte o doce, é totalmente uma bebida equilibrada Natural Dinheiro de Berlim, parceiro, me dá um Baiermacht aí Adoçado com suco de maçã Tá ligado? Traz tênis, relógio, vodka Tem que tá rápido, porque a vida é assim, a vida é um jogo Chega na voz de eu posso fazer um frio? Posso vender o tênis? Sei lá, cheguei, tu consegue vender o tênis? Se tu consegue vender dois tênis, a gente talvez te contrate ou talvez não A gente chama pra você tomar um Baiermacht Vamos se hidratar Toma aqui no Rio de Janeiro, aí tu vai procurar o prazer Aí tu vai encontrar os amigos, os caminhos não vão estar agitados Você vai levar uma garrafa pros amigos, você vai levar um pack pros amigos Você vai falar, ah, ligue pro cara que eu quero pegar um pack Aí tu vai falar, pô, não deve ter, então vou continuar um pouco na praia Vou esperar chegar o próximo rolê Vai saindo da loja, vai tranquilão, vai feliz Porque tá ligado? Tem que tá feliz toda hora Acho que eu vou pra Madureira Pé, se pá, uma boa ideia, se pá Miga, você já foi na Void? Todo dia eu vou O que você mais gosta, ó Os brincos da cajuína, é Britney, I went to Rio, I fichei everything Smiley, você indo pra festa, voltando da festa, pizza, come em casa, exclusivo da Void Tu não gosta do Justin Bieber, fala que é o Gugu, mano Dá pro seu boy magia pra ele usar Ai, não tem orelha furada Bota aqui, ó Bota um em cada mamilo Caralho Pega agulha, gelo, maçã pra sugar o sangue Furou, cajuína, só na Void Você não vai achar em nenhum outro lugar Britney Britney